O que é a provisão divina? Ao contrário, é tomado pela esperança, a esperança que sempre acompanha a paz que precede a provisão. Ana era estéreo, desnudou sua alma diante de Deus, mas nem por isso saiu grávida depois daquele momento de oração. A provisão chegou somente depois, mas e a paz? Veio antes, enquanto ela orava. Durante a oração, a paz devorou o desespero e por isso seu semblante já não era mais triste. Em outras palavras, Samuel não chegou antes da paz, a paz chegou antes de Samuel. Lembre-se disto, a provisão não deve preceder a paz, mas a paz deve preceder a provisão. Por isso, todas as vezes que você estiver diante de alguém que encontrou a paz antes da provisão, por certo, estará diante de alguém que teve um poderoso encontro com a esperança.